Tinha como alguém mandar para Anderson com fiel, Daniel Pitbull? Se de olho a faca e morto vivo essa imagem de ontem do ídolo deles? Enchendo o tambor das verdinhas enquanto eles mofam na cadeia. Valeu a pena, patriotários? Vamos combater os faquênios dos extremistas. O ladrão de joias não se hospedou na embaixada em Londres por ocasião do funeral da rainha. Basta acessar o portal Transparência Brasil que está lá 55.000,00 de hotel. Descrição nota de empenho, NE, fase, empenho, espécie tipo de documento não se aplica, valor atual do documento, valor original 9.157 libras esterlinas, valor convertido, 55.285, 39 reais conversão realizada com valor da moeda libra esterlina no dia da emissão do documento. 1.00E 0.1656 libras esterlinas, valor em moeda estrangeira convertido para real. Observação do documento. Nota de empenho para atender despesa com reserva de suíte presidencial e 3 quartos single, no período de 17 a 19 de setembro de 2022, para hospedagem do Sr. Presidente da República e comitiva, em visita oficial. A Londres, por ocasião das Ezequias da Rainha Elizabeth I. Processo 09617-000442-2022-00. Dados do favorecido. CPFC-NPJ Outros. Isumari. Ezequias e xéquias. Izexis. Nome feminino plural. Cerimônias religiosas fúnebres. Do latim sequias, préstito fúnebre. Sinônimos enterro. Préstito, préstito, pretitu. Nome masculino. Aglomerado de pessoas em marcha, cortejo, procissão. Do latim préstitu que está adiante. Sinônimos comitiva. Eu era obrigado a me manifestar. Pedia que votassem com consciência. Pedia que votassem com discernimento, porque era um momento histórico. E declarava o meu voto naturalmente, porque eu acho que o artista tem que fazer isso mesmo. E aí, recentemente chegou... Não, rapaz, tu sabe o que é lei, Juanê? Eu não. Fala aqui. Fala aqui, cara. Uhul! Vem aqui, vem, vem falar sobre a lei, Juanê. Não sabe porra nenhuma, Luiz. Cala sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala. Não sabe o que é lei, Juanê. Tem parente seu que foi beneficiado pela lei, Juanê. Porque isso gera trabalho por uma cadeia imensa de trabalhadores. Essa ignorância sua. Não sai falando isso por aí, não. Pode ser retirado o meu chão, se quiser. Eu e eu. Legado de Campos Neto gastos com juros. Entre março de 2021 e 2022, 404 bilhões. Entre março de 2022 e 2023, 694 bilhões. A elevação da Celi para 13,75% garantiu, ao mercado financeiro, principal credor da dívida pública, 290 bilhões a mais de lucro em 12 meses. Com esse dinheiro, seria possível duplicar o valor do Bolsa Família, de 670 em média para 1.340 reais. É ainda construir 5 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida. Unido, nós podemos fazer o Brasil para já e o Brasil que nós merecemos, um país maravilhoso. E estamos aqui com todos os segmentos representados e que estão lá na ponta, é onde acontecem as coisas. Então, ouvir a ponta é uma inteligência muito rápida, porque tudo tem que ser muito para já. Nós temos que unir, então representa a união, representa alinhamento e comprometimento, principalmente com a desigualdade social, que é uma causa de todos nós, fazer acontecer e unir.